Fala galera, beleza? Canal compra segura na área pra denunciar mais um site que está aplicando golpes na internet Dessa vez é o HDEletro.com Então galera, já passamos dos 50 vídeos denunciando sites falsos, tá? E o seu apoio é muito importante Então se você é novo no canal, se esse vídeo quer ajudar de alguma forma Eu peço que você se inscreve pra estar apoiando aí o meu trabalho, tá? Esse site HDEletro.com é o site falso Não confunda eles com HDEletro.com.br Que aí é outro site Esse site em específico HDEletro.com é o site falso que a gente está fazendo o vídeo, tá? Eles tem os preços bem absurdos aqui Você vê por exemplo um notebook por R$920 com uma tela Full HD Pesquisa aí, tela Full HD Notebook hoje em dia R$920, não encontra, tá? R$900 aqui, outro notebook com tela Full HD 15 polegadas Isso é um sonho de consumo Esse preço aqui eu compraria na hora, não pensaria duas vezes, tá? E aqui tem outro notebook também com a tela Não sei se é Full HD, não está aparecendo Mas é um notebook de 14 polegadas por R$730 Galera, eles usam o CNPJ, tá? Eles roubaram da internet o CNPJ É de uma loja que foi aberta em 1995 E que foi registrada em 2005, tá? A última situação cadastral deles é 2005 Se você ligar pra esse telefone, que é o telefone verdadeiro da loja Que criou o CNPJ Provavelmente, se alguém atender, vai ser alguém dizendo que esse site é falso, tá? Porque esse telefone é dos donos do CNPJ, tá? Eles nem sabem, provavelmente, que tem alguém usando o CNPJ deles pra cometer esses golpes, tá? Mas por ser um telefone muito antigo, tá? De 10 anos atrás, eu não sei se ainda é, tá? Se eles atualizaram os dados É só ligando pra conferir O nome aqui é Goiana Tech Shop, tá? Então, o nome no CNPJ é um E aqui eles colocaram um outro nome, tá? E isso fica bem... Bem estranho, tá? Nenhum site faz um nome no CNPJ E outro nome no seu site É sempre o mais próximo possível, tá? Então, o site é evidente e falso, tá? Não caia nesse golpe Não seja mais uma vítima, tá? Se você assistiu o vídeo até o final Deixe aquele like Também quero saber a opinião de você Se o áudio tá bom Eu tô tentando melhorar o áudio, tá? Tô fazendo alguns testes aí Alguns vídeos aí Saíram com o áudio meio ruim Eu tô tentando melhorar isso, tá, galera? Tô aprendendo ainda Então, deixa aquela sugestão O áudio melhorou, piorou Como é que tá aí? Tá me ouvindo bem? Dá aquela sugestão Tá muito alto, muito baixo Vamos conversar sobre isso Deixe aquela opinião Tamo junto Se você assistiu até o final Além de dar a sua opinião Sobre o áudio do vídeo Eu também gostaria que você se inscrevesse no canal E deixasse o seu like Tamo junto Valeu E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí